O Creone manda um abraço pro Disseu Xavier. Ô Disseu! Disseu Xavier. Ele falou que tá... Onde que ele tá? Onde que ele tá? Paineiras, Minas Gerais. Conhece Paineiras? Paineiras, conheço demais. Paineiras? Nossa, linda cidade lá. Ô Disseu, um abraço aqui do Creone pra você, viu? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que acompanham o canal Disseu Xavier. Dessa vez eu quero agradecer um amigo aí que eu conheço muito bem, acompanho o canal dele. Meu Deus, quando ele gravava os vídeos dentro do carro, sempre muito polêmico. Fábio, você aí do Segunda Voz de Cia, cara, você defende de unhas e dentes, como se diz, a música sertaneja. Você faz tudo que pode e o que não pode. Ó, pra você, pra você eu tiro o chapéu. Nós estamos precisando dessas pessoas na música sertaneja. Nós estamos precisando de quem de fato luta pela música sertaneja. Meus parabéns, você vem crescendo o seu canal. Muito, o seu canal tá crescendo muito. E é graças ao seu esforço, à sua luta. Parabéns, viu, Fábio? Ainda vamos encontrar pra bater um papo, viu? Abração do canal do Seu Xavier e do amigo aqui do Seu Xavier. O Creone manda um abraço pro Disseu Xavier. Ô, Disseu. Disseu Xavier. Onde que ele tá? Paineiras, Minas Gerais. Conhece Paineiras? Paineiras, conheço demais. Paineiras? Nossa, linda cidade lá. Ô, Disseu, um abraço aqui do Creone pra você, viu? Disseu Xavier. Um abraço pro Leonido. Um abraço pra vocês aí de Paineiras, né? O canal do Xavier, é isso? É, Disseu Xavier. Abração, o canal aí do Disseu Xavier. Um abraço. Lá, Creone e Leonido ao vivo aqui. Lá, Luzade, estou chegando aqui agora. Venho vindo lá de fora e não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente. O meu pai era valente, também gosto do azar. Eu sou filho do tal de paradadora. Que só anda em noite escura, é o sudor eu te rolei. E agora minha gente abre água. Vou fazer chuva de bala. Minha dúzia vai morrer. Onde me moro como a moça solteirona? A bonitona que será minha patroa. Os meus parentes já estão me criticando. Estão falando que ela é muito coroa. Ela é madura, já tem mais de 30 anos. Mas para mim o que importa é a pessoa. Não interessa se ela é coroa. Panela velha que faz comida boa. Não interessa se ela é coroa. Panela velha que faz comida boa. A outra é...